Saímos de São João, vamos para Nova Trento, ainda no vale do Rio Tijucas. No município neotrentino teve início das obras de drenagem no parque da Praça Getúlio Vargas. O trabalho é realizado pela Secretaria de Esportes e tem o objetivo de evitar danificação do solo. Além da obra, está sendo instalado um novo parque para crianças. Os brinquedos antigos que estavam neste local serão destinados a...